Fala galera, tudo tranquilo com vocês? Tudo de boa? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal TriacaTV Pessoal, hoje eu vou trazer para vocês uma playlist maravilhosa Será postado um vídeo por dia nessa playlist, tá? Conforme eu for editando, for gravando, editando e criando as capas Estarei postando, ou seja, um por dia aqui nesta playlist do jogo Pau World Ou seja, o Triaca também está no Pau O Pau também está no Triaca Bom, nós estamos jogando Pau World O Mundo dos Paus, alguma coisa assim Bom pessoal, muito duplo sentido O jogo é cheio de pegadinhas Lógico que não foi feito por um brasileiro E muito menos foi feito pensando no Brasil Mas caiu como uma luva na quinta série do brasileiro E agora nós vamos aproveitar este jogo Para podermos falar de pausa abertamente E não tomar ban em lugar nenhum Então bora com a gente galera, porque vocês vão se divertir Os vídeos estão maravilhosos E se vocês querem acompanhar na íntegra Lá na roxinha TriacaTV Beleza galera? Não esqueçam que a gente está com vários sorteios maravilhosos Então não perca Valeu, forte abraço e até mais Fui!